Eu vou ficar distante aí da margem do Willian, vou te dar ali, que é mais uma das provas de competência, vou te dar. Vamos lá, vamos te dar aqui, vamos te dar aqui, que eu tenho que dar aqui. Vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua nossa! Vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua nossa! Vem pra rua, vem pra rua nossa! Vem pra rua nossa! Obrigado. Obrigado. Obrigado.